A TV Belas, venho até aqui! Para acompanhar aquela que é a grande terceira edição do Pancadão, acompanha-nos! Boa noite! Boa noite! Sabiam que vocês deixam também essa festa mais linda? Olha, ela tem que deixar mais linda, o Bruno, porque ele é que é o organizador principal. Olha, é a terceira edição do nosso queridíssimo promotor de eventos, Link Duílio, e não foge a regra da qualidade que ele traz em todas as suas edições. Logo, a terceira edição veio o surpreender, veio mais uma vez mostrar que Duílio está cada vez melhor no que começaram as atividades. E já disse ao organizador para voltar a fazer mais, está a ser a melhor festa da sexta-feira. Feira, feira. Está a ser a melhor festa da sexta-feira. Uau, acho que cada um tem os seus gostos, então não há muito a discutir. Aconfeira! 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 Então, e tem um palco na mão! É complicado estar em um ambiente como esse, uma festa como essa sem nada para acompanhar. É meio complicado né? Está uma festa bem produzida, muita gente, muita vibração. E estou aqui para dar uma melhor. Mais uma vez, está uma festa lindíssima. E parabéns à organização. Pelo menos é o ambiente que eu gosto Ele vai ter sempre esse pessoal todo que tem hoje Bruno, o que é que tem a dizer com relação à organização? É assim, isto é uma festa trimestral Efetuada três em três meses Já estamos na terceira edição Então, acho que já é uma marca a nível nacional Penso que toda a gente está satisfeita em estar aqui E está com o arboé mesmo Olha, assim, como diz o ditado Quem não está não aparece na foto, né? Portanto, eu não posso dizer muito A não ser que tem que estar na próxima edição Será a quarta Qual é a sua maior inspiração? Deus Ele é o criador do Senhor e da Terra Tudo o que posso naquele que me fortalece Então, eu tenho ele como maior inspiração Depois da minha mãe, o resto é só formação O que é que esperava desta atividade? Eu esperava mais E sei que mais que o pessoal que está lá fora ainda quer entrar E eu já acho que já está tudo cheio, cheio, cheio Que já não tem espaço para ninguém Lá fora ainda tem muita gente Que recomendação é que tem para deixar aqui para as mulheres De acordo à indumentária? Olha, estão muitas bem vestidas Algumas não As pessoas confundem festa com ir trabalhar sexta-feira Calças sociais, sapatos O tema da festa é pancadão Convém pancadão no Brasil é um termo vulgar De festas descontraídas Como eu estou, né? Eu aceito críticas Qual é a crítica que tem para me dar Com relação à minha indumentária? Atenção Tu estás a trabalhar Mas estás super descontraída E está bonito Agora, para quem soubeu se divertir Alto lá Acredito em Deus Faço ele de escudo Pate mais alto Vida aqui eu não te escudo Tu camarote Faz que não dá para te ver Tá rochando a cara Tá querendo aparecer Não sou covarde Só estou pronta para o combate Viva calma Deixa de recalque O descensor de pirigate explodiu Pegue a sua e veste Vai pra puta que pariu E qual é a recomendação que deixas agora Para a próxima edição? Olha, para a próxima edição Eu gostaria que o Duílio fizesse Uma edição que na primeira, na segunda, na terceira A gente não viu As edições são feitas para serem melhores do que das outras Então, eu acho que a quarta edição tem que ser muito bem melhor O cenário tem que ter uma outra vivacidade Embora que ele mude Então, eu acho que ele devia aportar mais Na próxima edição tem de ser mesmo brutal E veio curtir essa pancadaria sozinho? Não, olha Eu vim acompanhando com a minha garrafa de gin Que eu estou a beber a minha garrafa de gin E com gelo, com tudo Do resto é... É como se diz Não se vem à praia trazer mais areia, não é? E para si, o que é pancadão? O pancadão nesse momento é o melhor atrativo na cidade de Luanda É Angola, é a melhor festa agora em Angola É o centro, é o atrativo recreativo agora de Angola Está de parabéns o link do Willio pela festa que ele tem feito agora Os DJs estão a tocar agora, estão fazendo um excelente trabalho A festa está muito animada e vai continuando a ser assim até o fim A vossa perspectiva é realizar em outras partes da cidade de Luanda? É assim, para já não, províncias não, apenas Luanda Mas sempre a crescer, cada vez maior, cada vez mostrando mais qualidade Pronto, para satisfazer cada vez mais os clientes Estou amando, né? Recepção incrível, né? A Luanda, a Luanda é o pancadão! Foi como eu disse, muitos já me conheciam por TV Pelas minhas músicas Mas hoje eu vim aqui para eles me conhecerem pessoalmente Sentirem a minha energia Sentirem o amor que eu trago do Brasil para conhecer Luanda E é isso, é mostrar o meu trabalho, né? Gostou da música e do Kuduro que dançou com a Noite e Dia lá no palco? Maravilhosa a Noite e Dia, conheci ela antes daqui E ela quando disse que sim, vinha cantar comigo, dançar comigo Falei, pode vir, é bem-vinda Gostei, digo que ontem eu me joguei Eu fiz um show ontem também Então tentei mexer a bunda para lá, para cá Fiquei com uma dor nas costas Qual foi a ideia que teve para poder organizar um evento desta dimensão? Bom, esse é um projeto que já vem mais ou menos há um ano e tal Estamos na terceira edição Então só estamos na realização de sonho e crescer cada vez mais E o que é que o público pode esperar para a quarta edição? Está quase tudo cozinhado Vamos fazer agora no dia 10 de agosto Num espaço maior Porque para o Pancadão o complexo de girafa já não aguenta Gente, eu sou favelada, eu comecei na favela Sabe, eu morei na favela Eu sou pé no sol Então eu gosto dos meus próximos Então seguranças, por favor Quando a favela é só para o Pancadão falar Chamar algum fã no palco Deixem eles ficarem, por favor Esse nome Pancadão, como é que surgiu? Quando eu fui para o Brasil Eu estava com uma ideia de fazer baile funk Queria fazer o baile funk em Angola Mas eu cheguei no Brasil e ouvi Pancadão Eu falei, Pancadão, Pancadão, Pancadão Disse, pá, aprendi um bocadinho Disse, vou levar para Angola Numa versão melhorada Com cenários super E com brasileiros Mas quando toca Ninguém fica parado Tu tá ligado? É tão de preto Mas quando toca Pensa levar este projeto a nível de Angola E do mundo? Não, não Eu só penso em ficar em Luanda Minha banda Mogueto Zona Sul Aproveito a oportunidade Para parabenizar Pelo último trabalho que ele fez A festa está muito boa Está muito linda Tipo super top Até agora tu vai gostar Muito obrigado TV Bela Por estarem mais uma edição comigo Os levo aqui no meu coração Mas no vosso aniversário Não me convidaram Não convidaram meus artistas Estou triste Mas muito obrigado por virem Conto com vocês nas outras edições Eu quero é dedo Vai, vai Eu quero é dedo pro alto O nosso programa vai ficar infelizmente por aqui Mas a festa continua a bombar E nós Nos despedimos Com essa forte abraço E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri